Por a gente não fazer acordo com o dono do poder executivo, acordos políticos em troca de cargos, em troca de acertos, por isso que às vezes a gente é colocado numa situação assim que é tudo e contra todos. Mas a gente é a favor do povo de Foz do Iguaçu e através do nosso projeto, através do nosso posicionamento a gente está em defesa do povo. E para você estar em favor do povo, para você estar defendendo, você não precisa ter cargos no executivo, estar fazendo composições, muitas vezes vai em desencontro ao interesse da população, porque a população quando elege um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um prefeito, ela elege essa pessoa na intenção que ele vai seguir as premissas básicas da boa política, que é a política pública em defesa da população. A questão de fiscalizar e legislar, tudo isso que a gente está querendo colocar. Talvez, por a gente muitas vezes não se posicionar da forma que a maioria tem se colocado, a gente às vezes é taxado desses pseudônimos aí, que a gente não faz nenhuma justificativa ao nosso trabalho que a gente vem fazendo junto à população de Foz do Iguaçu.